Nós somos a pátria guarda, fiéis soldados, por ela amados. Nas cores de nossa guarda, que brilha a glória, cuja vitória em nosso valor se encerra. Toda a esperança que o povo alcança, manda altiva, fora a guerra, que brilha a glória, cuja vitória. A paz queremos com o fervor, na guerra só nos causa dor, porém se a pátria armada por um dia, nunca já da lua, faremos com o fervor. A paz queremos com o fervor, na guerra só nos causa dor, porém se a pátria armada por um dia, nunca já da luta, faremos sem temor. Como é sublime saber amar com a alma adorar, até onde se nasce amor febril. Pelo Brasil, do coração nosso que faz, que quando a nação querida, frente ao inimigo correr perigo. Se dermos por ela a vida, e brilha a glória, cuja vitória. Assim ao Brasil faremos, com perna e volta por fervor. A paz queremos com o fervor, na guerra só nos causa dor, porém se a pátria armada por um dia, nunca já da luta, daremos sem temor. A paz queremos com o fervor, na guerra só nos causa dor, porém se a pátria armada por um dia, nunca já da luta, daremos sem temor.